O Adriano é primo do Cristiano Ronaldo. Começou a jogar futebol com o Cristiano Ronaldo desde muito novo. Hoje joga aqui numa equipa na Madeira, numa Câmara de Lobos, mas certamente... Adriano, boa noite. Hoje este prémio ao Cristiano Ronaldo é um bocadinho também um prémio para ti, porque tu nasces com ele, jogaste futebol com ele, a diferença de um ano. Como é que viste ter de entrar neste prémio? Vê com uma enorme emoção, veste que nós crescemos juntos, brincamos juntos. Este é um prémio muito merecente, veste que ele trabalha diariamente para ele, trabalha sobre si no dobro do que os outros. Então há bocadinho contavas-me a história, vocês iam à praia, como é que é? Como é que passávamos o dia na praia? Como todos os jogos passávamos o dia a apanhar sol. Pois, mas ele não apanhar no sol, o que é que ele fazia? O que é que ele incentivava para vocês fazerem? Chegava ali um momento que ele nos dizia, ah vamos jogar futebol. E nós olhávamos para ele, ah pá, passas 10 meses, 11 meses a jogar futebol, agora vamos aproveitar a praia. E ele dizia, não, eu tenho um objetivo, eu vou trabalhar para ele. E ele mesmo de férias ia jogar futebol, ia correr. E vocês não iam, muitas vezes? Não, nós ficávamos a apanhar sol. Por isso é que ficaste a jogar no Câmara de Lobos e ele está no Real Madrid, se calhar. Ah, isto também tem a ver com isso, com muito trabalho, com muita ambição e com pouco de sorte. E o talento é de liado, que é isso que ele tem, que é um enorme talento. Achas que ele merece, de facto, este avalador? Sim, por tudo o que trabalha, por tudo o que mostra de um dos relevados, por tudo o que faz, toda a magia que tem nos pés, na cabeça, em todos os movimentos que tem dentro do campo, acho que é inteiramente merecido ele ter ganho este prémio. Nenhum dos outros merecia tanto como ele. Não é um ano muito complicado para o Cristiano Ronaldo, o achas? Acho que foi um ano muito controlado, dentro e fora dos relevados. A publicidade foi feita negativa à volta do Cristiano Ronaldo. Referes-te a quem? Ao Sr. Blatter? Sei, o Blatter, a Pepsi e outros mais que tentaram deitar o Ronaldo abaixo, mas, como nós vimos, ele não cai. Ele continua de pé e emocionou-se muito que estava a ver com isso, pela dificuldade que foi ganhar este prémio. A maioria das pessoas que são influentes no futebol não creiam, mas ele mostrou dentro do campo que era ele quem merecia ganhar. Ele faz 29 anos para o próximo mês. Achas que ainda vai a tempo de ganhar mais uma bola ou mais bolas do outro? Sim, ele dá-lhe uma por tudo o que ele trabalha diariamente. Acho que vai muito a tempo de ganhar mais uma, mais duas. E a missão dele não para por aí. É sempre a tentar outra e mais outra e mais outra e sempre a sensibilmente. Olha, a família não está cá, mas as familiárias, as primas, como é que vai ser melhor? Como é que vocês vão comemorá-lo? Você quer ver uma urna fina de champanhe para comemorar. É uma vitória dele, é uma vitória nossa. Nós começamos a ele. Jogámos muitos felizes por ele ganhar este prémio. Já te emocionaste? Ainda não. O que é que me faz? Vou dizer parabéns. Foste o vencedor e ninguém mais esperava o outro. Era ele que merecia ganhar. Obrigado, Adriano. Primo do Cristiano Ronaldo. Começou a jogar futebol também com o Cristiano Ronaldo. Tem mais um ano do que o Cristiano Ronaldo, mas também emocionou-se bastante há bocadinho quando ouviu e viu a entrega do prémio de melhor do mundo, de jogador de futebol melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Continuamos aqui no bairro da Quinta Falcão, nasceu o Cristiano Ronaldo. Há bocadinho estava mais repleto do bar, agora saíram algumas pessoas, mas começam a regressar entretanto. Já se ouve ali fora alguns barulhos, alguns instrumentos que fazem barulho. Vamos ver se para a noite isto aquece um bocadinho mais e há festa ainda aqui no bairro do Cristiano Ronaldo.